Foi uma sessão rápida no plenário da Câmara Municipal de Francisco Beltrão. Em pauta, sete projetos, dois do Legislativo e cinco do Executivo. Todos foram votados em regime de urgência em único turno de discussão e votação. Eles foram aprovados por unanimidade na sessão extraordinária. Os dois projetos da Câmara pediam a recomposição salarial do presidente, dos vereadores e servidores da casa, em 5,93%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse é o NPC, índice de percas do ano passado, inflação do ano passado. Dia 15 de janeiro foi atualizado o NPC, que deu 5,94%. O ano passado a gente fez 6% para os funcionários do município de Francisco Beltrão. E agora a gente estava esperando o NPC para fazer a correção do índice dos funcionários da casa e dos vereadores, que deu 5,94%. Após aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão, o projeto segue para a sanção do prefeito Kleber Fontana. A partir deste ano, então, o presidente da Câmara de Vereadores passa a receber 9.700 reais e os vereadores 7.500. As sessões ordinárias em Francisco Beltrão retornam no próximo dia 6.